Eu converso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, fundador do MBL. Kim, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, Kim, nós temos uma pauta diferente, mas vamos falar das notícias que nós tivemos desde ontem à noite, essa questão envolvendo o Supremo, o ex-procurador Rodrigo Janot, todo esse impasse que se cria, decisão de ontem também do Supremo, a votação que pode anular parte das decisões da Lava Jato. Como é que você vê toda essa situação que nós temos no Brasil hoje? É um cenário absolutamente desanimador. A política brasileira, o judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, tudo virou um grande manicômio, e um manicômio que infelizmente tem nas suas mãos o futuro de todo o país, os rumos de toda a população. Num momento difícil que a gente vive, a gente ainda está numa crise econômica, começamos a dar algum sinal de recuperação, mas não tem país que se recupere com instituições em que o Procurador-Geral da República entra armado para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal decide mudar sua jurisprudência aos 45 do segundo tempo para anular condenações da Operação Lava Jato, e que a própria Operação Lava Jato pede um semiaberto para esse presidente Lula. Então, sinceramente, não tenho nem o que comentar disso. É, precisa ter um jogo de forças muito maior que se tenta marcar espaço, agora, na verdade, você tem um abalo da imagem das instituições de modo geral, né? Exatamente. Aliás, para mim, eu não tenho nem a sensação de que existe um jogo de forças. Para mim, realmente, está todo mundo louco, ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. É mais grave ainda. É, absolutamente, pelo menos quando há o jogo de poder, todo mundo ainda tem certa noção de preservar o que está aí, porque ninguém quer chegar ao poder e tomar um país que está completamente desorganizado. A sensação que eu tenho é que está todo mundo se matando, sem racionalidade nenhuma, levando o país para o buraco, e isso envolvendo o Parlamento, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o presidente da República. Você teve, recentemente, a extinção do COAF e a permissão para que indicados políticos sejam, não precisam ser concursados, não precisam ser servidores de carreira para o UIF, que é o novo COAF, sob a tutela do Banco Central. Você teve, recentemente, o Congresso Nacional aprovando a lei dos partidos políticos, também uma coisa que não é prioridade do país e é uma coisa que, em vários pontos, era um escárnio, permitir utilizar dinheiro público para pagar advogado em processo criminal. agora ficou para processo eleitoral e o presidente da República não vetou, não entendi por que ele não vetou os advogados para processo eleitoral. Ele vetou alguns pontos, sancionou outros, mas a impressão que tem é que dá margem, até para a Caixa 2, porque advogado pode ser pago, mas não tem a questão do financiamento de campanha, mas a campanha volta. Você, como líder de um partido, como é que você vê a situação agora de financiamento mesmo? O que muda para as eleições do ano que vem? Olha, eu acho que o grande debate ficou para a lei orçamentária anual, que é sobre o valor do fundo eleitoral. A minha posição é a de que cada um que se vire com o financiamento da sua campanha, com a sua militância, com o voluntário, etc., porque é assim que deve ser numa democracia em que as pessoas... Primeiro que eu defendo o voto facultativo, acho que vota quem quer. Hoje o voto já é facultativo, só que na prática, você vai lá, paga a multa e ponto. Ninguém vai votar obrigatoriamente, porque é a legislação obrigatoriamente. Mas para estar claro no jogo democrático, para a gente não ter que pagar a multa, eu acho que o voto deveria ser facultativo, vota quem quer, quem tem interesse, quem não tem fica em casa, não tem problema nenhum. E outro ponto, financia a campanha política quem quer também. Quem não tem interesse também não precisa tirar a mão no bolso. Eu posso apoiar o candidato, posso votar no candidato, mas posso não querer financiar a campanha dele. Pior, no sistema público não interessa quem eu apoio, se é do PT, se é do PSL, eu financio a campanha dos dois. Eu, pessoalmente, defendo o financiamento privado, aí colocam... Não, mas o financiamento privado que gera corrupção. Isso aí é a tese de que os políticos são anjinhos, os políticos são inocentes, e aí vai lá o dinheiro, vai o capital, vai o empresariado... Você proibido não chega, né? E corrompe o político, que é um negócio quase russoniano. O político nasce bom, vem o empresário, compra e ele fica mal. Se carteliza, o mercado compra o político e ele fica mal. Não, a única coisa que aconteceu com a proibição de doação empresarial foi que quem tinha legitimamente a doação empresarial, quem seguia a lei, deixou de ter esse financiamento legítimo. Quem já descumpria a lei, está recebendo via Caixa 2 do mesmo jeito. E tem o caso dos laranjas, tem os irregulares de dinheiro, a gente viu vários escândalos, inclusive, envolveram o partido do governo. Do presidente da república. Isso sem falar também na questão da facilitação do crime organizado, acessar a política, porque ele tem vários CPFs diferentes. E só com doação de pessoa física, ele pode distribuir esse dinheiro, que até, salvo engano, até mil reais, você não precisa ter a renda declarada para fazer a doação, então pode vir de qualquer lugar, você faz uma lavagem de dinheiro institucional, chancelada pela nossa legislação, sob o falso pretexto de combater a corrupção. E essa é uma preocupação grande que você tem com relação à composição do Congresso. Agora, Kim, como é que você avalia hoje a situação que você encontrou no Congresso? Você imaginava que tinha muita coisa diferente, mas se apostou muito na renovação, e a gente vê que essa renovação não tirou vícios antigos, botou muita gente inexperiente, que é atropelada por determinadas decisões. Como é que você está convivendo com isso tudo? Bom, basicamente, é exatamente isso que você colocou. Acho que, em primeiro lugar, a renovação não necessariamente é positiva. Tem renovação para melhor e tem renovação para pior. Tem gente que efetivamente está lá para fazer diferente, para debater pauta, para debater país, não regionalismos, ou não fazer um voto mesquinho ali, do chamado centrão, que não vota de acordo com o que o país precisa, ou com o seu pensamento, mas sim de acordo com a emenda ou com o cargo que vai te beneficiar em uma determinada região e fazer com que você se eleja. É essa prática de centrão que domina hoje o Congresso Nacional. Vide a votação da lei dos partidos políticos recentemente. Não é do interesse do país votar essa legislação. Não teve nenhuma grande mudança significativa, e as mudanças que tiveram, na minha opinião, além de absolutamente impopulares, são negativas para o país, são negativas para o processo eleitoral. Mas aí entraria teu partido também, não é? Entra o meu partido também. Não isento de nenhuma maneira nenhum dos meus colegas de partido que votaram a legislação, de outros partidos que votaram também a legislação. O centrão é suprapartidário. E nisso, quando você reúne... Mas é uma representação da velha política, né? Quando você... Eu, pessoalmente, não acredito em velha política. Acho que é boa e má política. A velha prática que a gente tem de política no Brasil, que é meio viciada. É porque velho... Para mim, necessariamente, você vincula o que é velho com o que é ruim. Eu não acredito nisso mesmo, porque a origem da política é virtuosa. É a velha ruim política. É a má política, né? Porque a velha, 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 velha mesmo, quando surgiu na sua origem, a antiquíssima política é virtuosa, né? Ela surge justamente para solucionar o conflito da sociedade de maneira civilizada. E avocê-la belíssima é vituosa, né? Is this still hurting you?